Queríamos transmitir uma mensagem ao Vasco, Vasco Duarte, do nosso ofício. Queremos mostrar que estamos completamente impressionados com ele. Ele teve um acidente, um condutor, aquelas pessoas que fazem coisas que não deviam. Ele estava a andar de moto e o condutor basicamente atropelou, ou quase. Mas ele vai estar aqui a seguir, pessoal, para tocar para vocês. Queria uma grande salva de palmas para ele. Uma grande salva de palmas, pessoal! E esta próxima música é dedicada a ele. Lateu-se, pessoal, com vocês. Bora lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é o Vasco? Querida, Vasco! Com vocês! Com o guitarrista combinado! Grande salve, que tal? Salve, palmas, palmas, palmas! Boa, jai! Boa, ajuda! Boa, na semana! Boa, na semana! Boa, na semana! Boa, na semana! Tchau, tchau. E aí 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 E aí